O trem das boas, voa lá no céu, que conduz a salvação O trem das boas, voa lá no céu, que conduz a salvação O trem das boas, voa lá no céu, que conduz a salvação O trem das boas, voa lá no céu, que conduz a salvação O trem das boas, voa lá no céu, que conduz a salvação Que Jesus deu por mim a salvação Vou no trilho certo e nunca voltarei Ao lugar da perdição Vou no trem das boas, louvará no céu Que conduz a salvação Vou no trilho certo e nunca voltarei Ao lugar da perdição Já tenho o paz e o sangue que Jesus deu por mim a salvação Vou no trilho certo e nunca voltarei Ao lugar da perdição Vou no trilho certo e nunca voltarei Ao lugar da perdição Vou no trilho certo e nunca voltarei Vou no trilho certo e nunca voltarei